Usa essa bandana porque, baby, eu sou de gang Com toda essa marra, esse mano acha que é quem Armamento que nem um filme, cê vai tá vendo Quer peitar minha tropa, volta amanhã com mais cem Foda nas nas ríquios Ação tipo fio Gravando essa guia enquanto ela mameu no quarto É putária com crime, ela senteu com duplaco Foda nas nas ríquios Ação tipo fio Gravando essa guia enquanto ela mameu no quarto É putária com crime, ela senteu com duplaco Fez em céu aberto, é dia de baile funk Os men não passaram de chapa, nascento e cinquenta funk Eu na frente da viatura, mano deles não sou fã Se miram meus amigos cedo, quero que eles se fãs Foguei em duas rodas, passo tipo um vulto Onde a tropa chega é tipo chave ano tubo Cabe tão veloz, cê nem captá-lo E não inventaram nenhuma moto que eu não conduzo Usa a pandora dela na casa da outra bê E esse colar ela me cobra de uma cota Só que garota sem replay foi só um beijo Mas é bandida e não tem vínculo nenhum Usa essa bandana porque bem eu sou de gang Com toda essa marra se mandou achar que é quem Armamento que nem um filme, cê vai também É peitar minha tropa, volta amanhã com mais cem Fudei nessa vinho As são tipo um fiquinho Travando essa guia enquanto ela mameu no quarto Que é putária com crime ela sem teu conto pra E aí E aí, baby, dá um salve depois, cê já vai pelos prédios Essa garota quer sentar em mim, mas ela não tá sabendo pedir Ela gasta quase todo o meu dinheiro, mas eu ainda tô feliz da vida Eu sei que o retorno é certo, por isso eu espero, sei que o melhor tá por vir Por mais que eu queira esse fogo por perto, nega, jamais eu posso me distrair Fala, mas eu sei que gosta, gosta e por isso que fala, falta Chama meu nome gostoso, pra ver se cê decora, mais uma vez Mas subiu, foi chutando lata, hoje na minha vida não falta Mulheres, dinheiro e fumaça, três coisas que fazem a cabeça, mas eu ainda sou o mesmo Eu ainda sou o mesmo, eu não mudei com o passar do tempo Volto pelo seu cheiro, porque às vezes eu não lembro Quero você na minha cama, só tu fala a hora É mais uma madrugada sem seu beijo e agora Junto com meus fachas, dentro da X1 Hoje não vou fazer fumaça, no caldo no balão Até desce o black e lança Os whisky no copão Morrendo igual criança Baby, você tem uma diferença delas Tu parece uma princesa, tipo das novelas Tu sem nada na minha cama, é pique aquela cena Com você é bem melhor que ganhar na telecena Essa garota quer sentar em mim, mas ela não tá sabendo pedir Ela gasta quase todo meu dinheiro, mas eu ainda tô feliz da vida Eu sei que o retorno é certo, por isso eu espero, sei que o melhor tá por vir Por mais que eu queira esse fogo por perto, nega jamais eu posso me distrair Fala mais e... Sei que gosta, gosto e por isso que fala, falsa Chama meu nome gostosa, mais de uma vez Pra ver se cê decora, gata Mais de uma vez Mas subiu, foi chutando lata Hoje na minha vida não falta Mulheres, dinheiro e fumaça Três coisas que fazem a cabeça, mas eu ainda sou o mereço O resumo da noite sou eu e você fica tranquila, não marca nada Tira a blusa, tira a lingerie Fica com a porra da bunda na vara Fica tranquila, cê tá comigo Eu que domino todas essas áreas Fica tranquila, cê tá comigo Sempre tô nos acessos do prédio Quase impossível ficar no tédio Eu tô cheiroso e trajado em direção ao bairro Meus manos no carro carburando remédio Se cê diz não me vê, cê só pode tá certo Eu ainda não cheguei, mas eu tô quase perto E mesmo se não estiver na hora errada Certeza que eu ainda sou o cara certo Essa garota quer sentar em mim Mas ela não tá sabendo pedir Ela gasta quase todo o meu dinheiro Mas eu ainda tô feliz da vida Eu sei que o retorno é certo Por isso eu espero, sei que o melhor tá por vir Por mais que eu queira esse fogo por perto Negar, jamais eu posso me distrair Fala, mas eu sei que gosta, gosta Gosto e por isso que fala, falsa Chama meu nome gostoso, mais de uma vez Pra ver se cê decora gata Mais um dia foi chutando lata Hoje na minha vida não falta Mulheres, dinheiro e fumaça Três coisas que fazem a cabeça Mas eu ainda sou o mesmo Nogale, ele me mandou a mágica Indispensável qualquer situação É tá mina que gosta de confusão Se não tiver errado eu não tenho perdão Olhar no meu olho, pega na minha mão Fala se hoje nós não tá legal Que os óculos inveja para nós normal Ela comigo é excepcional Ela sem mim, louca e paranormal É que você tem o dom De transformar qualquer situação Deixou sua marca de batom Perto da gola do meu moletom É que você tem o dom De transformar qualquer situação Deixou sua marca de batom Perto da gola do meu moletom Do meu moletom Avicenla, rei no peito Essa mina é grife Louis V, Prada pendurada no cabide Nunca talenta nas compreendo talento de hit Presos em um quarto Eu, ela e o uísque Dona da situação Tô do show, me assiste Não tira o olho quando detectas beat Vamos pra Miami Beach Já te fiz o convite Minha boca na sua Vai ser o meu maior feat Minha boca na sua Vai ser o meu maior feat Minha boca na sua Vai ser o meu maior feat É que ela gosta do estilo Estilo de vida Quer tá comigo Quer sentir a brisa Grifada, enjoada Do jeito que o pai visa Jogado na madrugada Junto, nós tranquiliza Domina qualquer ambiente Peço o drink pra gente Despreocupada Caspo usada Diz que é outra Então vá em frente Ela curte o nosso beat Fã número um no show Foi de atrás de gente Numa noite Se a paz jogou As vezes eu tô errado Mas busco andar no certo Não gosto desses debates Mas quero você por perto E a boca na sua Vai ser o meu maior feat E a boca na sua Vai ser o meu maior feat Dispensável qualquer situação É tá mina que gosta de confusão Se não tiver errado Eu não tenho perdão Olha no meu olho Pega na minha mão Fala se hoje Nós não tá legal Casal causa inveja Para nós normal Ela comigo é excepcional Ela sem mim Louca e paranormal É que você tem o dom De transformar qualquer situação Deixou sua marca de batom Perto da cola do meu moletom É que você tem o dom De transformar qualquer situação Deixou sua marca de batom Perto da cola do meu moletom Do meu moletom Negali, he sent me to man Negali, he sent me to man Negali, he sent me to man Fake. Uh, uh, uh O que tem na cintura dessa bebê quando ela se move Cintura de mola, rebola, a bunda no ritmo desse baile Mudei meu DDD, se eu não te atender Fica calma, bebê, tu em Londres É que eu vim dos prédios, cê sabe E lá nóis se vira como pode Sou da terra do funk e do samba Garota, você não me engana Pelo que eu te conheço, cê é mais contraditória Que a lince negra, cê branca No meu bairro de você tem tantas Eu duvido você acerta quantas A Nathalia, a Raíssa, a Maísa, a Maíra A Letícia, a Larissa e a Mando Várias cores, jeitos, tipos de cabelos Cheiros diferentes, assuntos Todas queriam saber meu signo Isso que elas tinham em comum Fumaça sobe pra cuca, bebê tá maluca Vem sentando conto Eu vivo isso todo dia, não vem fingir Que isso é coisa de outro mundo Quando vê o beck que os moleque fuma Chega o olho brilha Essa mocinha não é real Com ela eu gasto em libra Quer me ver cara a cara Me tromba no acesso da favelinha Será que ela realmente me quer? Ou só não aguenta ficar sozinha? O que tem na cintura dessa bebê Quando ela se move? Cintura de mola, rebola A bunda no ritmo desse baile Mudei meu dedo E se eu não te atender Fica calma bebê Tô em Londres É que eu vim dos prédios, cê sabe E lá nós se vira como pode Sou da terra do funk e do samba Garota, você não me engana Pelo que eu te conheço Cê é mais contraditória Que Alice negra, cê branca No meu bairro de você tem tantas Eu duvido você acerta quantas A Natália, a Raíssa, a Maísa, a Maíra A Letícia, a Larissa e a Amanda É preciso passar pela escuridão Pra apreciar o nascer do sol Que a maldade não me atinja Que a inveja reflita no ouro do cordão Inimigos eu sei, tem alguns Se me odeiam sem ressentimentos Cada um oferece o que tem de boas intenções O inferno tá cheio Pela brecha da porta eu vejo Mil motivos de fazer dinheiro Mil maneiras de ficar famoso Mas nada é de graça, tudo tem um preço Rodeado de falsos amores Querendo sugar do pouco que eu tenho Mas o pouco com Deus sempre é muito, né? Cê entendeu o que é que eu desenho? Noites em claro, só pensamentos Gasolina, nós que dividir Dentre situações de tormento Mãe, eu vou te tirar dessa vida Um sorriso no rosto da Lilian O Rian vai tá forte de fato Vai andar só com peça da moda O tênis do mais foda e com 18 um carro O menino que saiu do muro Em busca do tesouro, jovem milionário O menino que saiu do muro Futuro milionário É preciso passar pela escuridão Pra apreciar o nascer do sol Que a maldade não me atinja Que a inveja reflita no ouro do cordão Inimigos eu sei, tem alguns Se me odeiam sem ressentimentos Cada um oferece o que tem de boas intenções O inferno tá cheio Não tem menaces quanto o noturno Nem seto que voa de dia Nem peste que ante na escuridão E nem a mortandade que a sola é o meio-dia Mil cairão ao teu lado E 10 mil a tua direita Mas tu jamais serás atingido Futuro milionário O menino que saiu do muro Em busca do tesouro, jovem milionário O menino que saiu do muro Futuro milionário O menino que saiu do muro Em busca do tesouro, jovem milionário O menino que saiu do muro Futuro milionário Mas subiu, foi, chutando lata pra poder tá aqui No pescoço hoje é ouro, prato e um pingentinho de Cristo Dinheiro na conta nós tem até pra dividir Não gostou, reclama com Deus, fazer o que, nós é isso O justo não teme, sempre fui o homem da casa, o linha de sete Muito querido no bairro, minha mamãe com tete Hoje as neném quer sentir o gosto do maciço Tira minha calça e encara a medusa do meu cinto De grife eu falo porque eu nunca tive, hoje eu tenho De moto eu passo, chamando a atenção das novinhas Andar sem capacete por toda quebrada E na garupa o mano que fechou quando eu precisava Eu nunca mudo com ninguém do nada Se eu mudei não é à toa Quer plantar pimienta e colher morango Maldade nós não devolvem coisa boa E ó que nós agindo a pureza Independente do que aconteça Que na mesa do inimigo não rola e fica a cabeça Chuta no lata pra poder tá aqui No pescoço hoje é ouro, prato e um pingentinho de Cristo Dinheiro na conta nós tem até pra dividir Não gostou, reclama com Deus, fazer o que, nós é isso O justo não treme Se cava cê vai achar ouro, mas não acha falha Sei que pra tudo tem um tempo Me perdoa senhor Por querer tudo na minha hora Sei que às vezes não entendo Mas aceito Pra que um dia eu me torne exemplo Pros menor querer cantar também Deixa essa responsa no meu peito Mó abenço Deus, Deus ouve minha oração Pois eu sou falho Mas filho de quem tem o perdão Sempre fui um menino bom Futebol de rua, chinelo, bola no portão Que ele me leve um dia se eu teme a escuridão Choro em joelhos no chão Forte abraço a todos que me estenderam a mão Nós subiu, foi chutando lata pra poder tá aqui No pescoço hoje é ouro, prato e um pingentinho de Cristo Dinheiro na conta nós tem até pra dividir Não gostou, reclama com Deus, fazer o que, nós é isso O justo não treme Perdoa por tudo vida Se eu tô, não corre, não atento Quando cê liga Esse é o DJ Arana Se acalma a garota, não fica triste Enquanto uma chora, a outra sorri A loira tem que ir embora pra morena vir Enquanto ela desce, fumaça sobe Mente pra mim, me diz todas as coisas que eu quero ouvir nessa noite Prazeres da vida noturna, você vem boa, quica na bunda e foda-se Prazeres da vida noturna, você vem boa, quica na bunda e foda-se Hoje é sem vaidade nenhuma, seu cabelo bagunça Nós fode a noite toda e foda-se Então vai, mente pra mim E diz todas as coisas que eu quero ouvir nessa noite Então vai, mente pra mim E diz todas as coisas que eu quero ouvir nessa noite Então vai, mente pra mim E diz todas as coisas que eu quero ouvir nessa noite Prazeres da vida noturna, você vem boa, quica na bunda e foda-se Oito pelado e eu pelado, cu tudo apagado Tu até não faz com você, só você tá no meu saco Oito pelado e eu pelado, cu tudo apagado Tu até não faz Nós já não vamos ver, não vamos ver Tu já vai, já tô louco e se envolver Quatro amados sem amor Nós já não vamos ver, não vamos ver Não vamos ver, não vamos ver Então vai, mente pra mim E diz todas as coisas que eu quero ouvir nessa noite Porzeres da vida noturna, você vem boa, quica na bunda e foda-se Que cama a bunda e foda-se Que cama a bunda e foda-se R$%$%& R$%& 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 Com a bunda e foda-se R$%& Se chover no baile, hoje a noite te levo pra casa Companhia melhor que essa, cê não vai ter gata De Nike no pé e aquele conjunto da Prada Brilho do sorriso reluz, mas que joia vivara Riona, que me perdoe, mas baby eu virei seu fã Fecho o vidro do carro, vamos ficar aqui até amanhã Suas amigas sempre te disseram que eu não era tão bom Mas por você mudo o timbre e canto até fora do tom É que quando se trata do C, eu crio planos do A ao Z E faço tudo pra te entender É que quando se trata do C, eu crio planos do A ao Z E faço tudo pra te entender O cheiro do Dolce & Gabbana ainda tá na minha blusa Usar minha roupa pra dormir, baby, depois me usa Mais felina que ela, só a onça da puma E quando eu tô quase parando, pede e continua Se acalma, baby, se acalma Não faz muito barulho, dá pra ouvir da sala Sua minha voz na ligação já te deixa uma olhada E se seu pai descobre, nosso lance se acaba Me fala, por favor, me fala Que o que eles dizem, você não bota a fé Só querem te tirar da jogada e me atrair Toda essa verdade cê já sabe qual é Se chover no baile, hoje à noite te levo pra casa Companhia melhor que essa, cê não vai ter gata De Nike no pé e aquele conjunto da Prada Brilho do sorriso reluz, mas que joia vivara Rihanna que me perdoe, mas baby eu virei seu fã Fecho o vidro do carro, vamos ficar aqui até amanhã Suas amigas sempre te disseram que eu não era tão bom Mas por você muda o timbre e canto até fora do tom E aí, e aí, e aí, e aí E aí, e aí, e aí Negale, he sent me the magic E aí, e aí, e aí, e aí, e aí Mas por mim, São Paulo, eu tô sempre de Juli Todo trajado, só passo perfume Bigode fino, pelo navalhado Camisa gringa, trafico importado As partes acham que eu sou bandido Esse voizinho querendo ser amigo Vem do seu carro e a grana do seu pai Mas no rolê, não pega, cê não vai comigo Jogo dois fombos de uísque na mesa E depois faço o corre do beck piranha Aço que porco, o som que tá estralando Se acaba no lance, eu só fumo maconha Essa bandida fumando na guile Tomando bala, cê é um mau caminho Joga na bunda, me olho, eu sorrindo Fode a noite toda, cê usa melzinho Posture cara de mal Se joga, cê toma pau Monta na cara, o pigral Cê tá no baile do mal Não quero perreco, só quero resum Pê que não fuma o bagulho Toma de chão, tá mergulho Tama fazendo a barriga As garotas no carro jogando pra mim Meia noite é o início no baile da quinta No rádio tocando o filme E eu digo até que filme Parece que eu tô no fim Ela desce sem ter fim Eu do dinheiro da cidade É minha gangue que move Sabe que nóis é artista Mas nóis também é o corre Cê resuma, nóis resolve Fica contando com a sorte Sempre que eu tô no jogo A conversa é sobre malote Domingo é o clima, onde eu passo é corte Hoje com a nova nave do momento Esses manos nunca fizeram corre Na mente dos boy alugue do apartamento Não vivem sem falar de mim Deve ser foda ver minha cara em tu Tô se querendo no fim Só atiram pedrazinha por eles com frutos Pigo de Tiger KM tá de Casalp E o Tinho de Nabe Luquinha clica nos traje E eu não quero buchicho Só quero resum Lança é a BM como todo mundo Baile é festa e copos no alto Porque amanhã nóis pode virar luta Então vem pra jogar, muda pra cá Porque nós tem pressa e vamos viver Se o corre cantar Fecha o cama e rasta as notas na do Ferriê Desculpa mas não sei o que é sofrer Como tá sendo tirar um lazer Pra nós tá normal gastar 10 da noite Coco bombo de jantar no apê Mas não pode esquecer Que pra ter tive que correr Na corrida que vocês caminham Eu correndo dobro tipo canter Então fiz por alto e por merecei Zé Quero é te ver viver pra ver Eu passo a nação quebrada E roubo a atenção das minis de você Música com os melhores sabe que eu tô Passando a sua marca favorita eu tô Mas me desculpa se eu não virei doutor Prendendo as suas notas eu virei construção Hoje eu sei se eu quero eu consigo Sem quem tá comigo Me viu no rolê quer me chamar de amigo Contendo pra fuder nessa tape com o Igor Te paga pra ver cê vai ficar fudido Blat mais Henning Eu sei que quase ninguém me entende Pra te dar um doce parece até quente Como o coco crio a minha própria land Crepe além de tudo é macelada Bro te garanto isso não é piada Tá tudo certo também não tá nada O sul da minha calça com coda importada O macho peito se formado e já traz a vibe Traz mais beat pros meus manos ficarem Faz nigga reach faz bacana cair pra trás Com esse drip que isso aumenta ele nunca cai Dica e com pouco você já vai crer Nem sua energia eu quero absorver Multiplicando eu faço até simplesmente Battles em battles só pra me envolver Yeah 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 Tchau 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 Comum, esses olhos me cercam onde eu tô É assim, homem, mas nunca melhor que ele Meu talento é de São Rara, número um A vida que eu quero não tá distante, não Eu tenho um plano, nada disso é em vão Não falo só de dinheiro, é visão Mudei tudo meu talento, hoje é cifrão Ricos em breve, todos meus manos Mais ricos em breve, congelado Tipo homem das neves, e elas Vidão no meu pulso, bateque, nunca foi sorte Dependeu da fé, carro do ano Nunca mais a pé, e ela já sabe Bem como que é, não me queria Mas hoje ela quer, ricos em breve Ricos em breve, todos meus manos Mais ricos em breve, congelado Tipo homem das neves, e elas Vidão no meu pulso, bateque, nunca foi sorte Dependeu da fé, carro do ano Nunca mais a pé, e ela já sabe Bem como que é, não me queria Mas hoje ela quer, ricos em breve Ricos em breve Ricos em breve Ricos em breve Baby, eu tô rico em breve Baby, eu tô rico em breve Isso muda tudo bem Ricos em breve Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tudo que cê pediu eu te dei, né bem Cê briga por coisas que eu nunca sei Tudo que cê pediu eu te dei, né bem Cê briga por coisas que eu nunca sei Cê ainda diz que eu sempre que te fude bem Controlo sua bunda tipo uma snake Fumaças direcionando pra LA Cês manos do seu lado não te fazem bem Tudo escuro me perco e uma viagem não tem Eu sozinho não me afeta e eu até me dei, né bem Coisas mudaram e eu sinto que preciso te contar São tantas dias que não consigo mais parar de brilhar Sigo sozinho sem você pra me atrasar Por isso as coisas começaram a melhorar Sigo as estrelas que dizem pra não parar Garotão, não posso deixar o show acabar Sobe a marcha da temera Conheço os becos, as lombadas e as vielas A garupa nunca gela Confio na minha bitch, sei que ela não dá gela Tá comigo, então faz favor, não rela Minha vida é um filme ganho com ator de novela A galho e o whey no beat afela Se ela tá com fogo, minha wave apaga ela A minha wave apaga ela Beat, eu tô fodendo igual ator de novela Daqui a pouco eu compro um tesla Você sabe que garota eu já tô naquela Se ela tá com fogo, você pode começar Tá tudo sem que se lutar demais Me sentam três, a vontade de criticar Nesse jogo na sua pele Coisas mudaram e eu sinto que preciso te contar São tantas dias que não consigo mais parar de brilhar Sigo sozinho sem você pra me atrasar Por isso as coisas começaram a melhorar Sigo as estrelas que dizem pra não parar Garotão, não posso deixar o show acabar E agora que é a turma do bairro, nego Muito prazer, eu sou número sete Sete formas de fazer dinheiro se preocupar Lucros entram semanalmente em meu cartão Eu faço grana, bitch, eu faço grana Joias dentro da minha bolsa e no pescoço Pai dia eu nunca ando consigo, eu nasci, nunca vou andar Só em dia de show O que cê pede eu te dou Só não testa minha fé, se não é re, baby, vai contar Isso aqui não é teatro, mas tô falando de peça Invejoso quando me vejo Só falta cair de peça Passa subindo pra mente Me odeio só por eu ser lindo Tudo bem, entendo Engolfo, cachorro, cabelo tipo anjinho Sente a pressão, baby Ela gosta que eu faça aquele bagulho lá Parece carregando especial daqueles jogos de luta, tá ligado? Que eu que nem fumo e tô louco no estúdio Na galha e fazendo fumaça Os caras fazendo fumaça Mas se eu fumasse, meu amigo Eu ia tá fudendo essa porcinha slow Batendo na sua cara, olhando no seu olho Apertando seu pescoço Cê chamando eu de vida Aí eu não trago Depois botar tudo na band Ó o bitch, ela gemendo E eu, Titi, botando tudo na frequência da batida Ela quer um pouco de Ela quer um pouco de Ela quer um pouco de Fake, baby Negale, he sent me the magic Uh, yeah, uh Uh, yeah, uh Ela quer um pouco de Ela quer um pouco de tudo que eu tenho Vampira quer suga minha alma Só porque eu vim da favela Dessa vida chique Ainda não entendo nada Na cama essa garota apela Tira todas as gris Joga tudo no chão Sua cabeça gira igual Girando a você e me perguntando que horas são Veio a noite Você vindo pra cima de mim Gemendo, me chamando de vida Cê não lembra? Como assim? Meia noite e quinze Mais um beck bolado Mais um copo de gin Não tem por que fingir No estalar de dedo Desce sua calcinha Quase uma hora com essa garota no quarto Se acalma que eu não sou de ferro Gole na água e fudendo, fudendo Me acorda no rosto dela batendo Pede pra que eu não deixe mais Que a garota foda-se Vou deixar assim mesmo É que eu sou teimoso desde pequeno Cabelo bagunçado Seu pescoço vermelho Ela senta tão bem que eu até perco a fala Ela quer ter que perca a fala Substâncias ilícitas deixa acordada Na garrafinha dropa uma Cê sabe que eu sumo e apareço do nada Isso te conforta ou deixa mágoa De anjo eu só tenho a cara Então agora dança pra mim Ela quer um pouco de tudo que eu tenho Vampira quer suga minha calma Só porque eu vim da favela Dessa vida chique ainda não entendo nada Na cama essa garota apela Tira todas as gris Joga tudo no chão Sua cabeça gira igual ciranda Você me perguntando que horas são Cheia noite Você vindo pra cima de mim Gemendo me chamando de vida Cê não lembra Como assim? Brasil, Brasil Just tell me how you feel Brasil, Brasil I've been really tryna chill In the favela Just wanted to stack up my cheddar My life ain't no reality She want me, I say it's whatever The fuck I feel like I'm doing Sky I went in the favela Ooh, мод seleccion Bad bitches fuckin' with me Ooh, atau Bad bitches fuckin' with me Ooh, atau I do whatever I want They rubber to Uzi My car's always up so I'm havin' a flunk Ela quer um pouco de tudo que eu tenho Vampira quer suga minha alma Só porque eu vim da favela Dessa vida chique ainda não entendo nada Na cama essa garota apela Tira todas as gris, joga tudo no chão Sua cabeça gira igual ciranda Você me perguntando que horas são Feia noite, você vindo pra cima de mim Gemendo, me chamando de vida Cê não lembra, como assim?